O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e salvação, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre. Em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais, derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos. Desde o nascimento da igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus, e une numa só fé, a diversidade de raças e línguas. Por essa razão, transbordando de alegria pascal, Aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 santo é o Senhor. Amor 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 Am Proclamam, proclamam a tua glória Osana, 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 Osana Osana, Osana, Osana Bendito, o que vem Em nome, em nome do Senhor Osana, Osana, Osana Osana, Osana, Osana Osana, Osana, no alto dos céus Osana, Osana, Osana Na verdade, ó Pai Ó, sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, essas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo E o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso E restando para ser entregue Ele tomou o pão em suas mãos Elevou os olhos a vós Pai, Pai, Deus Deu-vos graças O partiu e deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Elevou os olhos a vós Pai, Pai, Deus Deu-vos graças E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o meu corpo Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazem isto em memória de mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Vossa morte Senhor Anunciamos Vossa Resumreensão Maranatha 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 Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos, porque nos tornasses dignos, de estar aqui na vossa presença e vos servir E nós os suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Eduardo e todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram nesta vida Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face Enfim, nós os pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos servirão A fim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora Agora E para sempre Amém 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 O Senhor derramou sobre nós o Seu Espírito Com a confiança Com a liberdade de filhos amados Digamos Pai Nosso Amém 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 deixeis cair em mecação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males, ó Pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador vosso é o reino do poder e a glória para sempre, Senhor Jesus Cristo dissestes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo a paz o Senhor Jesus esteja sempre convosco o amor de Cristo o Senhor Ordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo vem de piedade de nós o ordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo vem de piedade de nós que tirais o pecado do mundo vai nos a paz vai nos a paz a paz o am já